A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a gente fala assim, até na reportagem do Fernando, a gente fala assim, gás são besteiras. O que que seriam essas besteiras? Seriam esses pequenos supérfluos mesmo do dia a dia. Lanche na rua, almoço na rua, um refrigerante que você está passando. Ah, não sei, vou beber um refrigerante. Então essas pequenas coisas, ou até pequenos gastos, assim, por impulso. Passei numa loja, vi uma camisa que eu gostei, ah, vou comprar. Ah, está 19 reais só, 19,90. É pouco. Mas, no nosso caso, a gente percebeu que esses pequenos gastos, eles eram bastante significativos. Nós percebemos que ali seria um lugar onde nós poderíamos cortar esse gasto para poder aplicar o dinheiro em uma área mais essencial. Como, estou falando de saúde das crianças da escola, do Daniel. Eu cortei também lanchinho na escola, não tinha, eu só mandava o lanchinho de casa, ele não lanchava na escola mais. Às vezes, também, a gente ia, vamos na padaria, chegava lá, comprava um monte de pão, bolo, biscoito. Chegava aqui, a gente só comia o pão. Não comia o restante, né? Então a gente passou a não comprar pão. É só pão. Não vamos comprar um monte de coisas que a gente acaba não comendo. É mais por, ah, está bonito, dá vontade de comer, acaba que você vem em casa e não come. Então a gente também passou a cortar essas coisas. É, todos os pequenos gastos que parecem ser pequenos, na verdade, eles são grandes quando a gente... Refrigerantes todos os dias. Refrigerantes. Exatamente. Esse foi um gasto também que a gente fazia, que a gente todos os dias bebia refrigerantes. Então nós passamos a substituir por suco. Suco. A padaria, a gente comprava uma padaria que era mais longe daqui de casa e a gente comprava seis pães e gastava R$2,80 por seis pães, em média. Nós descobrimos uma padaria que fica bem mais perto e que tem uma promoção, seis pães por um real. Então, seis pães por um real, R$1,80 de manhã, R$1,80 tarde, R$3,60. Se você multiplicar por R$30, dá mais de R$100. E fora o combustível que a gente pensava para chegar na padaria, né? Então, a nossa vida, o nosso controle nessas besteiras, nos supérfluos, foi cortar essas pequenas coisas aí. E nós percebemos que isso aí seja um impacto bem grande. Faz diferença. Sair sem dinheiro na carteira, porque você às vezes tem vontade de comer ou tem vontade de comprar, mas como você não está com dinheiro ali, você acaba não gastando. porque na sorveteria, às vezes, você não aceita débito. Da banquinha que vende água, também não aceita. Você acaba não comprando. Você sai, volta para casa, você vê o que você deixou de gastar, né? A gente, outro dia, até pensou, estava conversando sobre isso. A gente fez bem na prática. É. Nós saindo, a gente tinha... Não tinha nada na carteira, na verdade. Tinha R$5,00 na carteira, né? Só que nós passamos numa loja de doces, né? Aqueles tortos e tal, e a gente ficou com vontade. Poxa, custava R$10,00, se não me engano. É, a gente resolveu não comprar. Aí, ah, não tenho dinheiro. Aceita débito? Não aceita débito. Melhor, não vamos gastar. Nós chegamos em outro lugar também e a gente passou por... Eu não lembro exatamente o que foi. E também custava R$15,00, se não me engano. Era um lanche, alguma pizza, alguma coisa assim. Não, não vou comprar. Não tenho. Só tenho R$5,00 na carteira. Logo após essa segunda parada, a gente falou assim, tá vendo? Se a gente tivesse com dinheiro na carteira, nós teríamos ganhado dinheiro. Pode parecer, assim, um pouco radical, mas a gente percebeu que, no final das contas, a gente não morreu de fome por não ter comido na rua, né? E deixamos de gastar, no mínimo, ali, R$10,00 em uma, R$15,00 na outra, R$25,00, porque a gente... E eu comecei a reparar que andar a pé sai mais barato também, porque se a gente vai de carro, tem que pagar um estacionamento, porque não acha lugar para estacionar. Se eu for a pé, eu gasto 10, 15 minutos andando até o centro, né? Até o comércio. Então é melhor ir a pé, porque eu não vou me estressar para estacionar e não vou gastar nada. Ou ainda vou emagrecer. E aí E aí